E também, por que não, mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a última pinga, a pinga da morte. Somos naturais de Diamante, interior de Minas Gerais, uma cidade bem pequena aos arredores de Uba. Eu sou a quarta filha de uma família bem grande. Vivíamos de plantações como arroz, feijão, milho, cebola, pimentões, verduras. Tínhamos também galinhas, porcos, cabritos. Era tudo muito difícil. E os meus irmãos, assim que foram crescendo, tinham um desejo. Deixar a roça e ir para a cidade grande. O mais velho, quando fez 18 anos, resolveu ir embora para São Paulo. Eu me lembro bem. Foi uma choradeira só. Todos nós chorávamos. Era o primeiro filho que deixava a família para ir para uma cidade grande, como se dizia na época. E ele deu certo. Chegou em São Paulo, começou a trabalhar e vários outros irmãos começaram a vir também, inclusive eu. Quando chegou a minha vez, também vim para São Paulo. Quando todos nós já estávamos estabelecidos, trouxemos o resto da família. E assim, meu pai também chegou a São Paulo em 83. E já foi logo trabalhar na fábrica de cerâmica Matarazzo, em São Caetano do Sul. Saía bem cedinho de casa para ir trabalhar, às 5 horas da manhã. E voltava por volta das 18h30, 6h30 da tarde. Quando o papai chegava em casa, a janta já estava pronta. Minha mãe já sabia o horário que ele chegava. Então, já deixava a janta prontinha e colocava quentinha no prato para ele. E jantávamos todos juntos. Eu já não morava mais com eles. Já tinha a minha casa, a minha família. Mas fazia questão de visitá-los com muita frequência. Não sabemos o que aconteceu com meu pai. Mas naquelas alturas da vida, ele começou a beber. E beber todos os dias. Ele não era de beber. Eu não sei o que aconteceu com ele que deu de beber. Ele chegava sempre na hora certa. Mas ao invés de vir para casa, ele parava num bar que tinha acabado de abrir perto de onde morávamos. E quando vinha jantar, ele já estava cheirando a pinga. Ele já estava com aquele bafo de álcool. E papai dizia que era para abrir o apetite. Ele passava ali no bar, recém aberto, para abrir o apetite, tomando uma branquinha, como ele dizia. E isso era de segunda a segunda. Nos fins de semana, ele bebia um pouco a mais. Mas nunca faltou ao serviço, nunca faltou com a sua responsabilidade, fosse de trabalhador ou de chefe de família. Sempre aquela mesma rotina. Sempre bebendo pertinho de nossa casa. naquele barzinho bem simples, que só vendia mesmo pinga, cerveja, cigarro e outras poucas coisas. Meu pai fez uma grande amizade com o dono daquele bar. Parecia mesmo que papai tinha que bater cartão de ponto todo dia naquele bar. Era como que fosse um compromisso. É como se tivesse que bater ponto mesmo. Era todo dia. Nas vésperas do Natal, eu me lembro, era dia 18 de dezembro. 18 de dezembro. Neste dia, papai chegou em casa, como de costume. Ele costumava chegar sempre na hora e ele não foi no bar. Dia 18 de dezembro. Naquele 18 de dezembro, ele chegou, como sempre, na hora e dessa vez ele não passou no bar. Ele não foi no bar. Foi até estranho. Nós até estranhamos. Quer dizer, mamãe estranhou. Quem estava em casa estranhou que nesse dia 18 de dezembro ele não tivesse passado no bar. Ele chegou na hora certa, como sempre ele fazia antigamente. 18 e 30. Mamãe até estranhou. Ele entrou. Minha mãe e todos que estavam ali perceberam ele feliz. E até todo mundo estranhou realmente que naquele dia 18 de dezembro ele não tivesse passado no bar. Como se dizia, ele não tinha ido lá bater o ponto. Ele não tinha ido lá no boteco bater o cartão. Foi uma felicidade para todos que papai não tivesse passado no bar. Que papai não tivesse batido o ponto. chegaram até a dizer presente de Natal. Há uma semana do Natal, dia 18 de dezembro, presente de Natal. Papai não passou no bar. E depois de muito tempo que ele ia todo dia. Mamãe colocou a comida no prato quentinha e feliz. Porque pela primeira vez em muito tempo ele tinha vindo direto pra casa. Nossa! Mamãe estava que estava muito feliz. Papai começou a comer. Ele deu aquelas primeiras garfadas até que ele parou e falou. Pera aí gente. Eu vou dar uma corridinha lá no bar. Eu preciso tomar aquela pinguinha para abrir o apetite. Ah, que isso. Você já está em casa. Já está aí. Já está comendo. Não vai não. Ah não. Mas eu preciso tomar pelo menos uma. Uma para abrir o apetite. Mas ele já estava sentado à mesa. Ele já tinha dado inclusive as primeiras garfadas na comida. E não é que ele deixou o prato na mesa com a comida ainda bem quentinha e saiu. Saiu porque ele tinha que... Acho que ele esqueceu de ter passado no bar. Não sabemos o que aconteceu. Que ele veio direto. E agora já dando as primeiras garfadas ele lembrou que tinha que ir no bar. Tomar pelo menos uma para abrir o apetite. E foi. Então ele deixa o prato na mesa e sai. Ninguém entendeu. Mas ninguém entendeu mesmo. Que coisa absurda. Primeiro ele chega sem passar no bar. Que foi uma felicidade para todos. Agora já está sentado à mesa. Já deu as primeiras garfadas. Como se ele tivesse lembrado que ele tinha que passar no bar. O compromisso dele para tomar uma pelo menos para abrir o apetite. Sim. Quando meu pai chegou naquele bar. Para tomar aquela pinga. Que segundo ele era para abrir o apetite. O bar naquele momento em que ele chegou estava sendo assaltado. Assaltado por quatro homens. Um bar como eu disse. Que só vendia mesmo pinga e poucas outras coisas. Os bandidos pegaram o meu pai. Se alguém reagir nós matamos aqui o velho. Se alguém reagir a gente mata o velho. O velho reagindo ou não. Deram dois tiros no meu pai. Que morreu na hora. Morreu na hora. E fugiram sem levar nada. Quando vieram avisar que meu pai estava no bar morto. Não. Ninguém acreditou. Aliás não dava para ninguém acreditar. Não. Não é possível. Não é possível. Qualquer um. Imagina. Imagina a situação. Pela primeira vez. Ele vem do trabalho. Cerâmica Matarazzo. Naquele horário que sempre ele vinha. Chegou. Todo mundo ficou até surpreendido. Pelo fato de ele não ter passado no boteco. Todo mundo feliz. Minha mãe então feliz demais. Preparou a comida. Colocou na mesa. Quando ele dá duas, três garfadas. Ele lembra que tinha que tomar a pinga. Aquela pinga de abrir o apetite. Aquela pinguinha. E vai no bar. E quando chega. Justamente naquele momento o assalto. Pega o meu pai e fala. Se alguém reagir a gente mata aqui o velho. Ninguém reagiu. Mas assim mesmo deram dois tiros em meu pai. Dois tiros. Meu pai morreu na hora. E até hoje a gente pergunta. Até hoje fazemos a pergunta. Por que papai teve que ir ao bar? Por que papai, depois de dar duas, três garfadas, disse que eu tenho que tomar minha pinguinha para abrir o apetite? Por que? Ele já estava em casa. Pela primeira vez ele veio sem passar no bar. Agora já ali sentado. Já dando as primeiras garfadas no bar. Por que ele teve que ir ao bar? Por que? Ele já estava sentado à mesa jantando. Por que parou de repente dizendo que tinha que ir para lá tomar aquela para abrir o apetite? Deixou o prato de comida em cima da mesa. Como se a morte o chamasse. Como se naquele momento ele tivesse um compromisso, não com o boteco, não com a cachaça de todo dia, mas com a morte. Até hoje. Até hoje nós não entendemos o mistério da vida. Como se ele saísse exatamente para morrer. E foi o que aconteceu. Foi tomar aquela pinga para nunca mais voltar. Estava ainda tão novo, 53 anos. Não era aquele velho, como aqueles bandidos falaram. Não. Honesto, trabalhador. Acho que se não fosse aquela pinga, a pinga que eu chamo pinga da morte, papai estaria ainda conosco até hoje. Com toda certeza. Com toda certeza. Por isso eu escrevo essa carta para que o Eli Correia narre no canal YouTube. A história do meu pai. A minha história. A nossa história. Papai, esta carta é para falar da nossa saudade. E lamentar profundamente aquele momento em que o senhor decidiu levantar da mesa, já estava sentado, já estava comendo e resolveu tomar a sua pinga. A pinga que, segundo o senhor falou, é para abrir o apetite, para abrir o apetite. Na verdade, o senhor levantou da mesa para ir ao encontro da sua morte. Sim, eu, Selma, em nome de todos os meus irmãos, em nome de toda a família, em nome de mamãe. Eu, às vezes, questiono. Tem dia marcado, tem hora marcada. Eu creio que tem. O senhor já estava em casa. Já estava até comendo. O que é que o senhor tinha que levantar? Ir até o bar. Foi para morrer. Só para isso. Foi para morrer. Então, eu, às vezes, penso. Nós, às vezes, em casa. Tem hora e tem dia. Porque não tem outra explicação. O seu dia era aquele. 18 de dezembro. Faltando uma semana para o Natal. Nós que pensamos que o senhor estava dando um presente para nós. Quem sabe, parando de beber. Não. O senhor nos deu um outro presente. Infelizmente, infelizmente, a sua morte. Papai, que pena. Aos 53 anos, o senhor perdeu a vida. E perdeu a vida por causa de uma pinga. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Ou a morte. Que saudade de você. A última pinga. A pinga da morte. História do canal YouTube. Eli Correia. Oficial. 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 Oficial.